Canil da Norte Voz de Poder Céu azul anuncia que o verão chegou Praia lotada, brisa leve, alívio e calor Que as ondas do mar levem embora o que eu quero esquecer O vento traz de volta novamente o tempo bom E fica ainda melhor com o sabor do seu batom Garoto eu só queria te dizer como eu quero você Hoje eu só quero aproveitar o sol e o luar Nós dois anos amazentados na beira do mar Vendo o sol nascer, o dia raiar já vai amanhecer A noite vai embora e novamente o dia vem E você se eminoa me chamando de meu bem Que corpo lindo o teu sorriso é o que eu preciso pra mim Pra mim O seu lindo olhar me leva muito mais além Me faz acreditar que igual a você não tem Garota, tia, roupa que hoje o dia tá bem longe do fim Hoje eu só quero aproveitar o sol e o luar Nós dois anos amazentados na beira do mar Vendo o sol nascer, o dia raiar já vai amanhecer Hoje eu só quero aproveitar o sol e o luar Nós dois anos amazentados na beira do mar Vendo o sol nascer, o dia raiar já vai amanhecer Já vai amanhecer Oh, que dia lindo, enfim, verão chegou Praia lotada, as ondas exalando amor Afunda a massa, faz cortina no horizonte A silhueta detalhada, onde que o sol se esconde Só eu e ela, só ela e eu Depois do seven back foi que tudo aconteceu O sol da noite vem, seu brilho se fez presente Contemplar, iluminar, seu corpo nu Hoje eu só quero aproveitar o sol e o luar Nós dois anos amazentados na beira do mar Vendo o sol nascer, o dia raiar já vai amanhecer Hoje eu só quero aproveitar o sol e o luar Nós dois anos amazentados na beira do mar Vendo o sol nascer, o dia raiar já vai amanhecer Já vai amanhecer Já vai amanhecer Já vai amanhecer Só eu e ela Já vai amanhecer Já vai amanhecer Já vai amanhecer Obrigado.